Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área! 10 horas em ponto no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia! Você, em 91.1, está curtindo a partir de agora o Nossa Área Primeira Edição. Eu sou o Juan Rodrigues e vou junto contigo até as 11 horas da manhã com muito conteúdo da rádio do seu esporte. Vamos falar muito sobre futebol por aqui na Bradesco Esportes FM. Tem o Fluminense com muita coisa acontecendo, técnico caindo, Marcão fica até o final do campeonato, eleições, fim de ano será movimentado no tricolor. Botafogo, Flamengo, Grande Clássico, Vasco da Gama também, Vasco deu mole! E você vai conferir aqui na Bradesco Esportes FM. Tudo isso no Nossa Área, que está no ar! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Indo em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. 10 horas e 2 minutos no Rio de Janeiro, é hora de girarmos pelos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Na Bradesco Esportes FM, começando com o jornal O Dia, o xerifão alvinegro. Melhor defesa, com o Joel Carli, time ganha segurança e leva 5 gols em 15 jogos no retorno. Jornal Metro, Fluminense demite Lever, técnico não resiste a pressão e cai após derrota para o Cruzeiro. Diário Lance, caiu! Levercup é demitido após nova derrota e Marcão assume até o fim da Série A. Cheiro Verde é o destaque do Globo. Faltam 4. Palmeiras precisa de 7 pontos de 12 em disputa para ser campeão. Flamengo perde posição para o Santos e está em terceiro. Globesport.com. Bom, agora é hora de vez dos sites por aqui, do Brasil e do mundo. Divergências, divergências. Queda de Levy, presidente do Fluminense, pedia time defensivo e repetição de opções. Lance Net, Real Madrid confirma a renovação de Cristiano Ronaldo até 2021. O Gajo, portanto, terá 36 anos quando encerrar o novo vínculo pelos merengues, com 12 temporadas pelos blancos. Portal da Band, com golaço de Pogba e 2 de Ibrahimovic, United vence. Após jejum de 4 jogos, time ganha do Suense por 3x1 fora de casa e alivia a crise no inglês. ESPN, Seleção Brasileira, na volta à BH depois de trauma, até médico da seleção tem que responder sobre o fatídico 7x1. Esses os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo, no Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. É hora de girarmos os destaques dos clubes do Rio de Janeiro, começando com a equipe do Flamengo, Mauro Santana. Após um empate em 0x0 com o Botafogo, que deixou o Flamengo mais longe da disputa pelo título brasileiro em 2016, os jogadores se reapresentam amanhã, às 4 da tarde, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, já pensando na preparação para a partida diante do América Mineiro. Quarta-feira, dia 16, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da competição nacional. Para este compromisso, Zé Ricardo não poderá contar com sua zaga titular. Hever e Rafael Vaz foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. O mesmo acontecendo com o atacante Emerson Sheik. Paolo Guerreiro e Alex Muralha estarão a serviço de suas respectivas seleções nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Hora da equipe do Botafogo. Por aqui, informações com o Thiago Esteves. No período sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do Botafogo vai intensificar as conversas para a renovação de contrato de alguns atletas. O goleiro Sidão e o lateral direito alemão devem, sem maiores dificuldades, permanecer no clube, que trabalha para continuar com alguns jogadores que têm a situação um pouco mais delicada. Casos dos laterais esquerdo Vitor Luiz e Diogo Barbosa e do atacante Neilton. Agora é o Vasco da Gama. Informações, Nicolas Freitas. Primeiro tempo totalmente nulo. Esse foi o resumo da entrevista coletiva do Vasco da Gama, feita pelo técnico Jorginho, em relação à derrota para o Brasil de Pelotas. Lembrando que nos últimos cinco jogos, o Vasco da Gama perdeu duas partidas, empatou uma e venceu apenas duas. Hoje ele fica a seis pontos do líder atlético-goianiense e a quatro pontos do Náutico, que é o primeiro fora do G4 da competição nacional. Hora das informações do Fluminense com Jean Dutra. Após a demissão de Leverkup, nomes como Abel Braga e Roger Machado são especulados nas laranjeiras. Leverkup deixa o Fluminense com seis jogos sem vitória, mas campeão. Participou do título da Primeira Liga em quase oito meses de clube, o time fez 52 partidas sob seu comando, venceu 22, empatou 15 e perdeu outras 15. Com o Leverkup, o aproveitamento foi de 51,92%. Com ele, o Tricolor marcou 71 gols e sofreu 53. E seguimos gerando destaques na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje a bola rola às oito horas da noite para Grêmio Esporte, na Arena do Grêmio. Demais jogos, Flamengo zero, Botafogo também zero. São Paulo 4x0 contra o Corinthians. Santos 2x1 contra a Ponte Preta. Cruzeiro 4, Fluminense 2. Santa Cruz ganhando da equipe do América Mineiro 1x0. Vitória 3x2 contra o Atlético Paranaense. Palmeiras 1x0 contra o Inter. Chapecoense 1x0 contra o Figueirense. Curitiba 2x0 contra o Atlético Mineiro. Liderança do Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras com 70 pontos. Segundo Santos, 64. Na terceira colocação, vem o Flamengo com 63. Na quarta, o Atlético Mineiro tem 60. Na quinta, vem o Botafogo 55. Sexto colocado, Atlético Paranaense. tem 51 pontos. O Fluminense aparece na nona colocação. 48 pontos. Zona de rebaixamento. Décimo sétimo Internacional, 38 pontos. Décimo oitavo Figueirense, 33. Décimo nono Santa Cruz, 27. E na lanterna, vem o América Mineiro com 27 pontos. Hora da pesquisa do dia, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E a gente pergunta o seguinte, nas nossas redes sociais. O grande assunto do dia é o Fluminense sem técnico. Ou então, com o técnico Marcão até o final da temporada. Essa é a expectativa. E a gente pergunta, quem você colocaria no comando do Fluminense no lugar do Levi? A primeira opção, Roger Machado para 2017. A segunda, Roger Machado, mas já imediatamente. Na terceira colocação, Marcão, como técnico, já em 2017. Ou esperaria as eleições. Você pode opinar através do nosso Twitter, arroba Bradesco FM Rio. Através do nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Através do nosso telefone, 22950046. Ou através do nosso WhatsApp, 21-964-338136. 964-338136. Lembrando, você pode mandar aquela mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp. Ele já está na minha mão. Você vai interagir conosco por aqui. Ranieri Borges está presente no programa aqui na Bradesco Esportes FM. Ranieri Borges, para começar logo com tudo. Quem você colocaria no lugar do Levi Coupe? E foi uma decisão certa. Teve um ouvinte que falou de manhã o seguinte. Pô, faltando um mês para terminar o contrato dele. Deixa terminar o contrato e não precisa pagar a rescisão. O que você acha dessa situação toda? Um bom dia para você. Bom dia, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM. Para mim, uma decisão certa, mas tardia. O técnico Levi Coupe já deveria ter caído antes do comando técnico da equipe do Fluminense. Nesses últimos tempos não vinha desempenhando um bom papel, não vinha conseguindo encontrar o equilíbrio da equipe. Embora tenha oscilado bastante vitórias e derrotas, não havia emplacado uma sequência boa de vitórias e uma sequência em que o time apresentasse bom futebol. Não foi por causa de um resultado de 4x1 que ele foi mandado embora. Agora, pareceu ser de 4x2, né? Pareceu ser, mas o técnico já não vinha bem há algum tempo. Para mim, uma decisão certa, mas tardia. Agora, para mim, é manter o marcão até o final da temporada e talvez até efetivá-lo dependendo do seu rendimento e de como ele se mostrar perante a esse grupo do Fluminense. É um momento em que o futebol permite que essas coisas possam acontecer e está favorável a isso. Mas, é claro, para a próxima temporada, o mais prudente seria deixar o marcão e esperar as eleições para definir o que vai acontecer. Tem presidente que gosta do Abel Braga, o Roger Machado fez um bom trabalho, como você bem lembrou, na equipe do Grêmio. É um nome que combina, ou parece combinar, com o Fluminense, mas para o momento é marcão até 2017, Juan. Agora fica aquela pergunta, né? Será que o marcão vai querer assumir a equipe? Ele pode ser um caso igual o Milton Cruz no São Paulo, só quer ser interino a vida toda, não quer ser treinador. Aí fica essa pergunta também, esse mês de convencimento. Até porque é o seguinte, também não adiantaria nada contratar um cara no final de 2016, com eleições no final do ano, e botar para trabalhar já para pensar no ano que vem. Seria uma decisão bastante arriscada e creio que ninguém aceitaria uma proposta de um mês. Não vale a pena nem para o Fluminense, porque vai contratar um cara que não conhece o elenco. O marcão, apesar de ser um treinador que nunca tenha estado à frente de uma equipe profissional, ou foi, durante boa parte, somente auxiliar técnico permanente do Fluminense, é um cara que conhece, pelo menos, o grupo. Então, o mais prudente é mantê-lo. Se o Fluminense queria criar um fato novo para esse fim de temporada e tentar motivar os atletas a fim de, quem sabe, alcançar uma vaga a Libertadores da América, o nome é o marcão. Acredito que, para contratar outro treinador, isso deveria ter sido feito antes. E o Leverkup já vinha demonstrando que não era o treinador ideal para o Fluminense nos últimos tempos. E, já que foi tomada de forma tardia essa decisão, para mim, agora é marcão até 2017. O marcão, acho que não vai recusar. Não vai recusar uma oportunidade dessa. E, também, uma oportunidade de se manter em evidência por apenas quatro jogos. O que ele fizer, o Fluminense não cai mais. E o que ele fizer, pode ser lucro. Acaba que ele é um franco atirador. Se ele leva o Fluminense a Libertadores, por exemplo, que ainda há possibilidade. É bem difícil, mas há a possibilidade. Ele, para mim, garantiria, pelo menos, o início da temporada do Campeonato Carioca no ano que vem. É interessante, porque a receita deu certo nos outros aqui do Rio de Janeiro. Foi no Botafogo, está sendo assim na equipe do Flamengo. E, pode ser que se repita na terceira vez agora no Fluminense, quem sabe o marcão efetivado. Creio que muitos tricolores estão torcendo por isso também. O raio cai três vezes no mesmo lugar, ou, Ranieri Borges? Ah, pode cair. Com muito trabalho, pode cair, sim. Acredito que o marcão possa ser, pelo conhecimento que tem de campo, pelo conhecimento que tem de Fluminense, possa desempenhar um bom papel. Já esteve na comissão permanente durante um bom tempo. Alguns treinadores passaram, ele pôde aprender com cada um deles e pode, sim, desempenhar um bom papel. Nessa ocasião, o raio pode cair três vezes no mesmo lugar. E é a oportunidade que o Fluminense tem para tentar fazer isso. E até com menos dinheiro, gastando menos, ter um bom treinador. Quem sabe não aparece aí o marcão como mais um treinador para o rol da Série A do Campeonato Brasileiro. Seria mais um nome para a renovação de técnicos no Rio de Janeiro e no Brasil. E a galera está participando em 964-338-136. Não necessariamente para falar da pesquisa do dia. Fale da pesquisa do dia também, mas fale do seu clube de coração. Aqui você tem espaço para a sua opinião. Vamos ouvir a participação da galera aqui. Aqui é Isaías de Itaúna, São Gonçalo. Só respondendo esse torcedor do Flamengo aí, que ele fala que o Flamengo é o melhor do Rio. Eu nunca vi um time que nem disputou a final do Carioca pode ser o melhor do Rio. Cinco eliminações no ano e ainda fala que é o melhor do Rio. Brincada, é fazer o quê, né? É isso aí. Um abraço para Isaías aqui de Itaúna, São Gonçalo. Um abraço, Juan. Bom dia. Tá certo. Ele respondendo o torcedor que participou mais cedo, falando sobre essa situação, né? Falando sobre o Flamengo, que é o melhor do Rio, que os rivais teriam que engolir o Flamengo. Tem mais uma participação por aqui. Vamos ouvir. Alô, galera da Bradesco Esportes FM. Bom dia para vocês aí. Quem está falando aqui é o Osmado Realiano, flamenguista. Eu acredito que ficar quatro jogos sem ganhar não merece mesmo ser campeão, não. Não ganhar do time do Botafogo não tem que ser campeão. Vale lembrar, né? Até que no confronto diante do Botafogo, a equipe do Flamengo ficou encaixada na marcação. O Alvinegro se postou muito bem na marcação e pouco criou o Flamengo. Até pouco se movimentou para conseguir o resultado positivo. Mais uma participação por aqui na Rádio Esportes. Na sequência, o tricolor, o Jean Dutra. Já está com a língua coçando para falar do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos à participação da galera. Fala, Juan. Bom dia, Bradescada. Cara, se está ruim para o Flamengo, que há quatro rodadas para o final do campeonato, as chances apenas diminuíram de ser campeão. Mas até os rivais sabem que deixou chegar, já era. Não é impossível. Ruim para o Botafogo, para o Fluminense. Todos estão brigando por alguma coisa no campeonato. Imagina para o Vasco, que não consegue ganhar do Brasil de pelotas. E está arriscado não ficar nem entre os quatro primeiros da Série B. E está arriscado nem subir para a Série A. Olha que vergonha para o Rio de Janeiro. O Vasco tem que cuidar dele e largar os que estão na Série A. Cuida da divisão dele. E o Michael de Rio de Janeiro, um grande abraço. Está aí o torcedor dando aquela provocada no Vasco da Gama, que realmente tem que responder no campo, né? O Vasco tem que parar de responder, assim, o próprio torcedor responder nos áudios, responder os jogadores respondendo, o torcedor nas redes sociais. Tem que voltar a mostrar no campo e subir, porque é onde o Vasco merece estar, que é na primeira divisão. Mas o time está dando muito mole, né? Está dando essa brecha para o torcedor provocar o Vasco da Gama. Está dando essa brecha. Havia até a possibilidade, na última rodada, de que o Vasco alcançasse o Atlético Goianiense. E hoje vê o Atlético Goianiense abrir seis pontos de vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada de ontem foi decepcionante para o Vasco. Era para, no mínimo, manter ali na cola do Atlético Goianiense. Não poderia perder para a equipe do Brasil de pelotas, de forma alguma, que hoje é décimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, sem qualquer pretensão, 49 pontos. É uma situação bastante complicada que vive o Vasco hoje, que vai garantir o acesso. A gente sabe que, por mais difícil que esteja, o Vasco tem o acesso já bem encaminhado e vai conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, decepcionante para mim, não o desempenho do Vasco no geral, mas, principalmente, a partida de ontem. O Vasco não consegue enquadrar ou encaixar uma sequência de vitórias. Derrota, vitória, empate. Não consegue, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, diante de equipes que são mais fracas e muito mais fracas, apesar de, ah, vem jogar retrancado, ah, contra o Vasco todo jogo é uma final. Mas, sinceramente, pô, se a gente for encarar assim, uma Copa do Mundo, uma equipe que pega um time africano, por exemplo, não vai ganhar, porque para o africano, todo jogo contra o europeu, contra o Brasil é uma final. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eles são sempre os franco-atiradores na competição, e onde chegar para eles está bom. Então, vai para cima e vê o que acontece. Mas o Vasco tem que ganhar desses times, não é possível. Vai ganhar só de quem é melhor? Tem que ganhar dos mais fracos. Até porque não pode ser Robin Hood, né? Tirar dos que estão lá em cima e dá para quem está lá embaixo, né? 10 horas, 19 minutos no Rio de Janeiro. Hora das informações do Fluminense por aqui. Jean Dutra, fala Jean. Grande abraço para você, Raniere Borges, Juan Rodrigues e para todos os amigos ligados aqui no Somo da Bradesco Esportes FM. No Fluminense, Levir Coupe não é mais o técnico do Tricolor. O comandante não resistiu à pressão da má fase e, após seis jogos sem vitória, caiu logo após a goleada sofrida pelo Cruzeiro por 4 a 2 na tarde deste domingo, no Mineirão. Ele foi demitido ainda no vestiário do estádio e sequer deu coletiva de imprensa. Em seu lugar, o presidente Peter Simpson, responsável por fazer o desligamento, foi quem apareceu diante dos jornalistas e comunicou a decisão. Peter agradeceu Levir, mas apontou a necessidade de mudar de treinador, a forma de jogar e também citou necessidade de uma maior marcação. Marcão começa a trabalhar como técnico do Fluminense na terça no CT do Fluminense localizado na Barra da Tijuca. No começo do ano, após a saída de Eduardo Batista, Marcão comandou o time por dois jogos no Campeonato Carioca. Venceu a América e Friburguense em um momento de risco de não chegar à fase final da competição. A direção aposta que o fato de o ex-volante ser ídolo do Tricolor possa gerar um apoio do torcedor. No dia 15, o Tricolor recebe o Atlético Paranaense jogo direto pelo G6. Além de Levir, deixam o Fluminense o preparador Rodolfo Mel e o auxiliar Luiz Mater. Jorge Macedo, diretor executivo, continua no Fluminense. A mudança foi apenas na comissão técnica. Levir Kup foi o décimo treinador na gestão de Peter Simmsen, que começou em dezembro de 2010. Eleição e fim do mandato de Peter determinaram solução temporária para treinador do Fluminense. Técnico de 2017 depende do novo presidente. Os candidatos Celso Barros e Mário Bittencourt pensam em Abel Braga. Pedro Abad queria continuidade de Levir. Kaká Cardoso não apontou nome. Outro nome ainda na fase de especulação é Roger Machado, que conhece o Fluminense e fez o gol do título da Copa do Brasil de 2007. Abel Braga está desempregado e vive no Rio de Janeiro. Já Roger Machado viaja turismo e está na Europa. Não assumiu nenhum clube após deixar o Grêmio. Valeu, bom, Janieri. Volto com vocês. Grande abraço. Está certo. Esse é o Jean Dutra trazendo as informações do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Tricolor das Laranjeiras que agora tem uma lacuna no lugar de técnico. Quem vai assumir o Fluminense principalmente para 2017? Já que esse ano vai de Marcão até o final do campeonato. Ranieri Borges, o Fluminense, pode se fechar em torno da figura do Marcão? Bom, essa possibilidade de acontecer igual aconteceu com o Grêmio. Chegou o Renato Gaúcho, um ídolo, levantou o vestiário e a equipe do Grêmio reagiu. E hoje joga bastante bem. Chegou a final da Copa do Brasil. Isso pode acontecer com o Fluminense? A tendência é de que isso aconteça. Pior não pode ficar. O Fluminense vem a seis partidas sem conseguir vencer. Pior não pode ficar. E o Marcão tem esse espírito agregador. É, acredito que possa funcionar como um bom treinador não só para esse fim de temporada, mas também para a carreira caso queira o fazer, porque tem conhecimento de campo. E para mim, como já disse aqui, é a melhor opção. Até porque vivemos um ano eleitoral. Para mim, o melhor é esperar, saber quem vai ser eleito. Até porque os candidatos já começam a movimentar nos bastidores. O Jean Dutra tem até a informação aqui, né Jean? É isso mesmo, Manieri. Os candidatos já começam a se movimentar. Na verdade, o presidente Peter Simpson deu uma solução para esse fim de temporada, já que restam quatro jogos e o mandato dele também que acaba. Então, ele já resolveu esse problema já até o fim da gestão dele. O Lever Kup foi o décimo treinador nessa gestão do Peter Simpson. Ele que assumiu em dezembro de 2010. Está deixando o clube agora em dezembro de 2016. Foi o décimo treinador na gestão dele. Muito se foi comentado sobre essa demissão do Lever, até porque o presidente Peter Simpson perdeu grandes pessoas para o elenco do Fluminense. Por exemplo, o Fred foi muito comentado também ontem, porque ele manteve o Lever e deixou o Fred ir embora. E agora está demitindo o Lever por conta dessas sequências, sem ganhar o Fluminense há mais de um mês sem vitória. Seis partidas somando, sem vitória. E os próximos candidatos à presidência, na verdade, Pedro Abade queria a continuidade do Lever. Ele falou isso durante as suas apresentações à presidência. Ele queria manter o Lever Kup para 2017, caso ele fosse eleito. Celso Barros e Mário Bitecourt querem trazer de volta o Abel Braga. E também outro nome que é especulado nas laranjeiras é o nome de Roger Machado. Então, fica a expectativa para 2017. Abel Braga está desempregado, está aqui no Rio de Janeiro, está com a sua família por aqui. Já Roger Machado foi para a Europa, não assumiu nenhum outro time depois da saída do Grêmio. Está lá na Europa se reforçando, está buscando estudo. Enfim, está querendo crescer no mercado também. É um nome que ganha muita força. Muita força até porque ele fez o gol do título da Copa do Brasil de 2007, que marcou a ida do Fluminense a Libertadores no ano seguinte. Então, é um nome que cada vez mais vai ganhando força. Mas fica aí. Abel Braga, Roger Machado ou o Marcão também, né? Que acabou de assumir. Quem sabe vai continuar tendo grande... Vai galgar coisas maiores com o Fluminense no próximo ano. O candidato à presidência, Pedro Abad, ele me respondeu até via Twitter. Ele disse, ele que não especulou nenhum nome para 2017, mas ele disse que depois do jogo contra a vitória e com a demissão do Levi, ele está olhando o mercado para ver um nome para garantir na presidência, para garantir como treinador, caso ele seja eleito, na presidência de 2017. Valeu, Juan. Tá certo. Esse é o Jean Dutra, trazendo todas as informações do Tricolor das Laranjeiras para você. Vamos à sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, na sequência intervalo comercial, e a gente volta com o Flamengo e muito mais para você. Bom dia, meu parceiro. Aqui quem fala aqui é o Alan, da Bavuna, botafoguense. É um musiquê para os meus amigos aí da Mulambada. Acabou, caô, o cheirinho acabou, o cheirinho acabou. Acabou, caô, o cheirinho acabou, o cheirinho acabou. Chora, Mulambada. Não ganhou nada esse ano, eliminado de tudo. O perfume nacional já acabou. O perfume portado tinha acabado antes. Agora, só chorar. Chora. Tá certo a participação do torcedor aqui na Bradesca Esportes FM, em final de telefone 1425, na rádio do Seu Esporte. Agora, 10 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo na volta, tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes Futebol. Total Segurança. Total Segurança. Frota Moderna. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour. 3885-1000. Vana. Equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora. 2651-1020. Big Soft. Tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeite Isolive. Acidez máxima de 2%. Três estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive. Sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM. A rádio do Seu Esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. 10 horas 28 minutos no Rio de Janeiro. Hora do Flamengo. Aqui na rádio do Seu Esporte. O rubro negro ficou no empate com o Botafogo no grande clássico do final de semana. Criou pouco a equipe do Flamengo. O Flamengo teve dificuldades na armação de jogadas, de finalização. Ficou muito encaixado na marcação do Botafogo. O Mauro Santana traz as novidades dessa segunda. Domingão. Fala, Mauro. Fala, Juan. Forte abraço a toda a galera que está acompanhando a Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio de Janeiro. Olha só, Juan. Foi uma rodada muito ruim para o Flamengo. Que, inclusive, pelos seus próprios esforços, não foi além de um empate em 0x0 com o Botafogo. O Flamengo, mesmo com o Maracanã, com mais de 50 mil torcedores presentes. O resultado disso é de que o Flamengo perdeu uma posição na tabela de classificação. Era vice-líder. No entanto, agora o segundo colocado é o Santos, que venceu de virada a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas por 2x1 e chegou a 64 pontos. Um a mais que o rubro negro. Que agora está a 7 do líder Palmeiras, que caminha a passos largos para o título nacional. Verdão que ontem venceu o Internacional no Allianz Parque por 1x0. E o Flamengo poderia ter caído, inclusive, para a quarta colocação. Não fosse a derrota do Atlético Mineiro para o Coritiba no Couto Pereira. Desta forma, o Flamengo teria que vencer seus quatro últimos compromissos e ainda torcer para que o Palmeiras tivesse três tropeços e não vencesse mais que uma partida das quatro que ainda tem a disputar. E ainda vencer o confronto direto com o Santos, já que a equipe assumiu a segunda colocação. Vamos ouvir, então, o lateral esquerdo, Jorge. Ele que criticou bastante a postura do Botafogo. Segundo ele, entrou em campo para não jogar e não permitir que o adversário também jogasse. Foi um resultado ruim para a gente, né? Agora, torcendo por resultados negativos das outras equipes. Acho que faltou para a gente, acho que não faltou muita coisa, né? Acho que faltou só a retranca do time deles, que é feio demais ver o time deles na tranqueira ali atrás. Acho que isso não é futebol, mas é rivalidade, né? Vamos tentar tirar a ponta da gente. Mas é isso. Agora é acreditar até o final e ver no que vai dar aí até o final do campeonato. Este, o lateral esquerdo, Jorge, que assim como toda a delegação do Flamengo, se reapresenta amanhã no Ninho do Urubu e Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, às quatro da tarde. Já na preparação para o compromisso da quarta-feira, dia 16, com o América Mineiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da competição nacional. Para este compromisso, o Zé Ricardo não poderá contar com seus zagueiros titulares, Hever e Rafael Vaz, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. O mesmo acontecendo com o atacante Emerson Sheik. O também atacante Paolo Guerreiro estará a serviço da seleção peruana nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O mesmo acontecendo com o goleiro Alex Muralha, convocado por Tite mais uma vez para a seleção brasileira. A boa notícia para o Zé Ricardo poderá ser o retorno de Everton, jogador que na quinta-feira fez a transição da fisioterapia para a preparação física, já recuperado de uma lesão no adutor da coxa direita. Caso treine coletivamente com os companheiros, Everton poderá ser relacionado na semana que vem para a viagem à capital mineira. Valeu, Juan. Forte abraço a você e toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Está certo. Esse é o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. O rubro negro que hoje está numa condição complicada na busca pelo título do campeonato brasileiro. Para alguns flamenguistas a campanha já é surpreendente, principalmente devido ao que o Muricy deixou do trabalho dele para o Zé Ricardo e por ele ter pego a campanha já encaminhada. E outros estão achando que o Zé Ricardo está errando demais na reta final. Rani e Eri Borges, o que você acha dessa situação? Até a corrente dos que não querem mais o Zé Ricardo, não quer ver nem passando pela rua no outro lado da calçada. Outros querem o Zé Ricardo para o ano que vem, acham que é um bom treinador. E o Ranieri Borges, o que você acha dessa situação toda? A injustiça não querer o Zé Ricardo, porque o cara colocou o Flamengo onde está hoje. E se teve ou tem ainda toda essa história por parte do torcedor rubro negro, o cheirinho de hepta, a força e o esforço da diretoria do Flamengo em retornar com o Maracanã, é muito por conta do trabalho do Zé Ricardo também, que colocou o Flamengo numa terceira colocação no Campeonato Brasileiro, classificação hoje direta a Libertadores da América. Flamengo com a vaga já garantida a Libertadores, a gente pode até dizer assim, muito difícil que o Flamengo perca essa vaga, mesmo que de forma indireta. Ou seja, uma boa campanha realizada pelo treinador, o Flamengo brigou pelo título brasileiro até as últimas partidas, as últimas rodadas. Agora, um pouco mais difícil ainda, é claro, por parte do torcedor, aquela última esperança, porque ainda tem condições matemáticas de alcançar o Palmeiras, mas para mim já é praticamente impossível tirar toda essa pontuação em poucas rodadas. mas, voltando ao assunto, ao tema Zé Ricardo, para mim seria até uma injustiça hoje pedir a cabeça do técnico Zé Ricardo, já que foi muito por parte dele que o Flamengo está nessa posição e houve toda essa euforia na briga pelo título, Juan. É, particularmente sou daquela corrente que pensa o seguinte, deixa ele fazer a pré-temporada, vamos ver como é que ele se sai tendo o trabalho desde o início, porque ele começou muito bem na equipe do Flamengo e me parece, né, muitos falam que, ah, o Flamengo não tem nada de diferente, treina com portões fechados, não apresenta nada de diferente. Às vezes no treinamento até apresenta, mas chega na hora do jogo, não consegue executar por alguma forma. Às vezes o plano B do treinador, que é o cara que entra no segundo tempo, no treinamento o cara voa, chega, bota em campo, não joga absolutamente nada. Sabe, isso tudo o cara vai pegando com o tempo, vai vendo o elenco, o que ele tem na mão com o tempo também. Sem contar que tendo a pré-temporada, ele vai ter todo mundo em condições iguais, ele vai poder até moldar ainda melhor essa equipe do Flamengo, né, Juan? Lembrando que o Zé Ricardo, Juan, ao contrário do que aconteceu com o Jair Ventura, ele subiu da base, o Jaime de Almeida é o auxiliar, o Zé Ricardo foi campeão com o Flamengo, com o time de base no início da temporada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ou seja, ele, apesar de estar dentro do Flamengo, não tinha o contato direto sempre com esses jogadores, não conhecia o elenco, conhecia vendo um pouco mais de fora. O Jair Ventura, por exemplo, trabalhava junto com o Ricardo Gomes e com esses jogadores. O Marcão, que vai assumir o Fluminense, trabalhava junto com o Lever Cup e junto com os jogadores. O Zé Ricardo veio da base, ele subiu. O Jaime de Almeida era o auxiliar permanente e não quis assumir o Flamengo em mais essa oportunidade. Acredito que com a montagem do elenco, passando também pelas mãos do Zé Ricardo, vai poder ajudar e auxiliar na escolha dos nomes para a próxima temporada. O Flamengo hoje tem um elenco muito mais qualificado do que o que iniciou o ano. O Diego chegou no meio da temporada. A dupla de zaga titular, Rafael Vaz e o próprio Hever, chegaram no meio da temporada. O Leandro Damião chegou no meio da temporada. Para o início do próximo ano, um elenco muito mais qualificado desde o início. E uma vaga na Libertadores, que pode atrair ainda mais investimentos e mais atletas que visam, é claro, disputar uma Libertadores da América em um grande clube. Para mim, seria uma injustiça pensar em tirar o Zé Ricardo nesse momento, ele que vem crescendo com o time do Flamengo. Querendo ou não, é uma crescente que vive o time do Flamengo. É verdade, essas opiniões do Rani Eri Borges aqui na Bradesca Esportes FM. Você, torcedor, também pode opinar nas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, 964-338136, 964-338136. Vamos à participação do ouvinte aqui. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Rodrigo. O Brunegro, de coração. Só queria fazer uma pergunta aos nossos amigos. Aos Botafoguenses, quantos títulos do Botafogo tem esse ano? Aos Tricolores, quantos títulos do Fluminense tem esse ano? Vascaínos, vocês preferiam ter perdido o Carioca e estar disputando a Série A ou ganhar aquele campeonatozinho em Carioca e agora estar amargando aí na Série A, na Série B, com risco de nem subir? Eu não sei de onde vocês estão tirando esse negócio de eliminado de tudo. Ninguém ganhou nada no Rio. Tá certo, essas as justificativas do Flamenguista aqui na Rádio do Seu Esporte. 10 horas 37 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco, Esportes FM. Nossa área, primeira edição no ar. Nossa área, na Bradesco, Esportes FM. E vamos de novidade aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Está aqui para conversar conosco o Rafael Luna. Rafael Luna, que já foi da casa aqui da Bradesco Esportes FM, é jornalista, é muito especializado, entende muito do mundo das lutas e as segundas-feiras vai trazer aqui um panorama, o que aconteceu no final de semana, o que tem na semana. Tudo do mundo das lutas na Bradesco Esportes FM vai bater um papo com a gente. Luna, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Seja bem-vindo à nossa área, primeira edição. E queria te perguntar, né, o que está rolando no mundo da luta, né? Muitos brasileiros gostam muito das lutas, principalmente do MMA. O que esse final de semana reservou para a gente, Luna? É isso, bom dia para você, Juan Rodrigues. É um prazer estar de volta, estar com um amigo, no qual eu ouvi começar e sem dúvida nenhuma estar brilhando. É um prazer falar com todos da Bradesco Esportes FM. Olha, Juan, tivemos grandes eventos na última semana. UFC México, Bellator 163, o Fight Tonight, que é um evento novo surgindo aí no Brasil, organizado pelo Bruno Galhaço. O evento teve na Marina da Glória na última sexta-feira. Agora o Manny Pacquiao, ele retornando de aposentadoria, venceu o Jesse Vargas, venceu por decisão unânime e se estagou mais uma vez campeão de boxe da categoria médio. Então, tivemos também o Ox 44. Agora, para a galera não ficar perdida, meu amigo, vamos ao que interessa. Vamos ao ponto mais forte, né, Juan? Com certeza. Vamos ao ponto mais forte e queria que você falasse qual seria esse ponto para a galera, até ficar atenta. O que aconteceu, o que é importante de tudo isso que você falou, já que são muitos eventos e parece sopa de letrinha alguns para o torcedor. Exatamente, Juan. Então, vamos sinalizar aí o aficionado, aquele cara que curte o Mixer Martial Arts. No sábado, o brasileiro Rafael dos Anjos acabou sendo derrotado por Tony Ferguson, por decisão unânime, o triplo 48 a 47. O resultado foi negativo para o brasileiro, né, mais uma vez acumulou uma derrota na organização. Juan foi a segunda consecutiva do Brazuca, ele que no ano de 2016, neste mesmo ano, perdeu para o Ed Alvarez em julho, perdeu o cinturão e entrou numa fase complicada. E aí, é só você imaginar, você está muito bem vencendo todo mundo, sofre um nocaute no primeiro assalto e para retornar e ganhar aquela confiança, sem dúvida nenhuma, leva um tempo, né, Juan? Mas a gente torce para o brasileiro se recuperar e quem ficou muito bem na categoria peso leve foi esse, o Tony Ferguson, que vem de nove vitórias consecutivas na organização, no Ultimate Fight. Então, ele que vem de nove vitórias consecutivas, uma sequência sensacional para quem luta o Ultimate Fight, o evento super complicado, ter nove vitórias, meu amigo, tem que estar muito bem, vivendo um ótimo momento. Ele é o primeiro da fila, depois de ele observar quem vai vencer, porque vai acontecer um combate, meu amigo, o Juan Rodrigues, no dia 12 de novembro, vai acontecer no próximo sábado, um encontro que todo mundo quer ver, Conor McGregor, aquele chato do irlandês, que nocauteou o José Aldo, vai enfrentar o Ed Alvarez na categoria peso leve. Mais uma vez, abusado o Conor McGregor, ele que é na categoria peso pena, surgiu, mais uma vez, uma categoria acima. Ele que enfrentou o Neite Dias por duas ocasiões, na primeira ele perdeu, né, por finalização, e depois, numa revanche, venceu por decisão unânime. McGregor luta com Ed Alvarez no dia 12. Quem vencer, vai enfrentar o Tony Ferguson. Agora, lembrando que nesta edição tivemos outros brasileiros, o Juan, quer saber aí? Claro, pode falar. Então, o único brasileiro a vencer nesta edição foi o paraense Douglas da Silva, que voltou a lutar após um ano e nove meses, afastado por diversas lesões, e conseguiu uma bela vitória no nocaute sobre o mexicano, o Henry Briones, aos 2 minutos e 33 segundos do terceiro round. O resultado marcou aí a 24ª vitória do brasileiro em 25 lutas e o 19º nocaute na carreira. E Jabriones sofreu a 6ª derrota em 23 lutas. O brasileiro Felipe Sertanense fez uma luta duríssima contra o Eric Pérez, mas acabou perdendo por decisão dividida. O Ricardo Lamas venceu o Chardon Broncos, por finalização, aos 2 minutos e 3 segundos do segundo assalto. Agora, eu tô falando demais, né, rapaz? Você pode me perguntar, e os amigos que estão aí, mandar aquele abraço também pro nosso querido Ranieri, todos que estão aí na mesa, podem perguntar, podem interagir, senão eu falo demais. É, com certeza. Vamos perguntar pra você, principalmente, você falou do Conor McGregor, havia muita reclamação, principalmente do José Aldo, que queria revanche com ele, sobre a questão de, de repente, ele ser o queridinho do Dana White, né, porque ele tá fazendo bastante luta, tá sendo bastante promovido por causa desse jeito dele ser, desse jeito falastrão, desse jeito provocador. Você concorda com esse tipo de situação? É mais ou menos assim mesmo? A gente sabe que, tecnicamente, ele tem bastante qualidade, mas ele tá lutando bastante, né, tá aparecendo muito, talvez seja o grande nome da modalidade nos últimos anos, ou talvez tenha entrado pro rol de nomes mais nessa temporada. Sem dúvida nenhuma, o Conor McGregor, atualmente, é o maior nome, é a estrela do momento. Ele causa, realmente. Quando ele entra, ele faz. É um lutador ousado, é aquele cara que vende PPVU. Então, o Dana White, que não é bobo nem nada, milionário, sabe vender e vai querer, sem dúvida nenhuma, um produto valioso, esse, portanto, o irlandês que provocou o José Aldo, tirou o cinturão, deu chute no, no bumbum do José Aldo, fez de tudo, empurrou e depois nocauteou por 13 segundos. Claro, respeitando o José Aldo, que, na minha opinião, é muito melhor que o Conor McGregor, mas, pra vender, na hora do momento de venda, você vai, realmente, no Conor McGregor, que também é um atleta espetacular, e vai pegar uma luta duríssima contra o Ed Alvarez, mas ele tem essa possibilidade de vencer, sim, e fazer história, ganhar dois cinturões. Ele, que é o detentor da categoria peso-pena, que ainda não defendeu, depois que ele venceu o José Aldo, ele não conseguiu ainda defender, porque ele adora lutar em outras categorias e tem essa moral com o chefe, né? Então, se ele tem a moral com o chefe, tem que respeitar o rapaz, tem feito por onde, e é por isso que o José Aldo vai ter que aguardar. Eu acredito que é mais um momento de dificuldade na carreira do José Aldo, eu sei que ele merece muito, estou por 10 anos sem empreender, mas tem que respeitar o momento do Conor McGregor, o Conor McGregor que não é querido de jeito nenhum pelos brasileiros, mas na organização norte-americana, ele que está com a carta na manga. Agora, só para terminar, para a galera não ficar meio chateada comigo, falar do Pacquiao, né, rapaz? Filipino, casca grossíssima, hein, Juan? É verdade, esse daí tem se tornado, talvez, um dos maiores nomes dos anos 2000 do boxe, né? Exatamente. Desde que os anos 2000 se iniciaram, o boxe deu aquela murchada, depois voltou muito em volta do que o Pacquiao começou a fazer. E é muito interessante o quanto ele consegue monopolizar a categoria dele e o boxe também está muito voltado para ele. Exatamente. O Mane Pacquiao, que já tinha colocado um ponto final, ou melhor, um ponto e vírgula agora, né, e conseguiu, sem dúvida nenhuma, vencer o Jesse Vargas, um combate espetacular, com muita ação, muita movimentação de ambos. O Jesse Vargas, lutador duríssimo mexicano, não conseguiu lutar contra o nosso querido Filipino, Mane Pacquiao, que aos 37 anos brilhou aí e venceu o cinturão da categoria meio-médio da WBO, Organização Mundial de Boxe. E, sem dúvida, vai acontecer, ó, hoje é que dia? Hoje é dia 7 de novembro. Anota aí. O Mane Pacquiao vai enfrentar Florent Malheira Jr. O Florent Malheira, este que já está aposentado, lutou contra o nosso querido Filipino e venceu, mas foi uma vitória contestada e aí é o jogo do dinheiro, é o jogo dos milhões. Então, vamos ver o que vai acontecer. Será que o Mane Pacquiao vence? Talvez. Será que o Florent Malheira vença? Talvez. É um combate que tudo pode acontecer, Juan. É verdade, pode rolar revanche também. Jean Dutra quer fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui. Fala, Jean. Muito bom dia, Rafael Luna. Eu gostaria de saber sobre o José Aldo, né, que deu declarações, dizendo que estava de saco cheio. Como que o mundo da luta viu essa possível desistência dele, do MMA, ele que foi campeão interino dessa luta. Também nesse fim de semana a gente teve Robson Conceição, que lutou em Las Vegas, também venceu, que é um brasileiro que está subindo muito, né, está ganhando bastante, ganhou medalha, enfim, nos Jogos Olímpicos. É um brasileiro que tem a esperança de todo o povo, de toda a nação brasileira. Como que o mundo da luta vê esses dois extremos, José Aldo querendo sair e do Robson Conceição ganhando voos cada vez maiores? É isso. Bom dia, Jean Dutra. É um prazer falar com você. Bom, sobre o momento do José Aldo, fica claro que ele não vai se aposentar. Fica aquele momento de estar chateado. Brigou o tipo com a namorada. Ah, não vou mais ficar com ela e tal. Depois volta. É normal. Relacionamento é corrosivo. E o José Aldo venceu o Frank Edgar e achava, dentro dele da reflexão, que ele deveria ter essa revanche. No entanto, o que vai no mundo financeiro é o quê? Dinheiro. E por isso, o José Aldo vai ter que esperar. Não adianta espenhar, fazer aquele momento de mídia. Mas é assim, ele tem até a razão dele, mas o jogo é jogo, tem que saber jogar. O José Aldo já apareceu em outras reportagens dizendo que vai rever o pensamento dele e fica claro que ele vai voltar sim. Vamos esperar, vamos aguardar os capítulos desta novela, já que o Conor McGregor vai lutar contra o Ed Alvarez. Então, o Ed Alvarez pode sim ser derrotado, como pode ganhar uma luta muito equilibrada. Eu acho até mais equilibrada do que contra o Nate Diaz. E vamos ver o que vai acontecer a respeito do José Aldo. Eu acredito, eu posso afirmar para você que ele volta e que ele vai lutar contra o Conor McGregor. Isso se o irlandês não sair da categoria. E para peso leve. Mas segundo informações, o Conor McGregor garante, caso seja campeão, permanecer nas duas categorias. Aí tem que ver se o chefão, o carequinha lá, o Dano White, vai permitir essa moral toda aí dada ao irlandês, já que ele nunca fez isso com nenhum lutador. Mas o cara vende, o lutador duríssimo, é um cara que todo mundo quer ver, é um lutador sensacional, que tem uma performance cada vez mais impressionante e a gente tem que respeitar o rapaz. Claro que torcemos para o nosso querido campeão José Aldo a vencer, sem dúvida nenhuma, os seus próximos combates. Fez um combate duríssimo, estratégico, contra o Frank Edgar, mas não dá um show como dá o Conor McGregor. Isso aí a gente não pode deixar de falar. Agora, sobre o Robson Conceição, o Jean, ele, sem dúvida nenhuma, esteu muito bem agora na organização. Ele lutou nesse evento que o Manny Pacquiao venceu, né? Então foi muito bem o Robson Conceição, venceu o norte-americano, foram seis rounds, e o brasileiro venceu por decisão unânime. Após aí o feito, ele deu entrevista ao canal Sport TV, todo feliz, já que ele tem em mente que pode sim ser campeão mundial. Quem sabe aí mais um Acelino Popó, mais um Adilson Maguila, mais Servilho de Oliveira, outros grandes nomes, é Bejouco, eu não posso esquecer o Eberjouco, senão eu apanho. Então, grandes nomes aí que tem no cenário brasileiro, que acabou sendo campeão mundial, o Acelino Popó, que é tetracampeão mundial, e o nosso Robson Conceição, que é o nosso medalhista de ouro, venceu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e lutou, lutou demais, e sem dúvida nenhuma, eu cravo também aqui, eu gosto de cravar para depois dizer que era fácil. Você falou no momento fácil. Não, tenho certeza que o Robson Conceição vai sim ser o próximo campeão mundial, o próximo brazuca. Isso você pode me cobrar, hein, Jean? É verdade, Jean, vai te cobrar aqui na Bradesca Esportes FM. Rafael Luna, agora é minha vez, né? Toda segunda combinada aqui na Bradesca Esportes FM para falar de luta? Combinadíssimo. É verdade. Rafael Luna, aqui na Bradesca Esportes FM, na rádio do seu esporte, 10 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro. Temos um compromisso com o intervalo comercial. Na volta tem o Vasco da Gama e tem a equipe do Botafogo para você. Nossa área, na Bradesca Esportes FM. Lançamento CD Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. Música de Paulinho Rezende, Romildo Bastos e Osmar Santos. Música de Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. Contato para shows, 964-47-0666. 964-47-0666. Se liga, mané. Nossa área, na Bradesca Esportes FM. Música de Paulinho Rezende, Romildo Bastos e Osmar Santos. Música de Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Hora de Botafogo, aqui na Bradesca Esportes FM. Informações agora com Tiago Esteves. Fala, Tiago. Fala, Juan. Grande abraço para você e a toda audiência que está ligada na Bradesca Esportes FM. Olha, Juan, Botafogo deu folga a seus jogadores nesta segunda-feira. Já havia dado também no domingo. E a representação do elenco do Glorioso está marcado apenas para amanhã, na parte da tarde, em General Severiano, já de olho no confronto contra Chapecoense. Mas vai ter bastante tempo o técnico já em ventura, já que essa partida só acontece no dia 16 de novembro, já que o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada em função dos jogos da seleção brasileira. O Botafogo, que com um empate nesse final de semana, manteve a quinta colocação no Brasileirão e chegou aos 55 pontos. O clube se aproximou mais do Atlético Mineiro, que é o quarto colocado. Agora a diferença é de cinco pontos. E a diferença para o Corinthians, que é o sétimo colocado, também é de cinco pontos. Com isso, o Glorioso já está garantido por mais uma rodada na zona de classificação a Libertadores. O atacante Sassá, que será desfalque nesse jogo contra Chapecoense, é o único desfalque do treinador já confirmado, já que o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo. O Sassá, que começou o jogo no banco de reservas, e a tendência, então, é pela permanência de Rodrigo Pimpão e de Neilton como ataque titular do Glorioso. Quem pode ganhar uma oportunidade entre os titulares é o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que vem atuando como meio de campo. O jogador ficou cinco jogos fora sem vestir a camisa do Alvinegro, retornou nesse jogo contra o Flamengo e vai ter aí bastante tempo para trabalhar e recuperar uma posição entre os titulares. Jair Ventura vai ter dez dias com esse elenco para preparar a equipe para o jogo da 35ª rodada contra a Chapecoense na Arena Botafogo, às sete e meia da noite. Nesse período sem jogos, a diretoria do Botafogo deve intensificar a conversa para a renovação de contratos de alguns atletas. Casos do goleiro Sidão, do lateral direito alemão. O Sidão, inclusive, que já teve na última sexta-feira uma primeira conversa para a renovação do vínculo. A tendência é de que não haja maiores dificuldades, os maiores problemas e provavelmente ele vai acertar por mais dois anos para permanecer no Glorioso. Casos do lateral esquerdo Vitor Luiz, do também lateral esquerdo Diogo Barbosa e do atacante Neilton também devem ser tratadas nesse período. Apesar da dificuldade dos jogadores permanecerem no clube para a próxima temporada, a vontade dos atletas, principalmente no caso do Vitor Luiz e também do Neilton, pode contar a favor do Glorioso. Mas os clubes de origem, tanto Palmeiras como Cruzeiro, não vão reemprestar os atletas. E a tendência é de que o Botafogo tenha que fazer um esforço um pouco maior para permanecer com os jogadores. Tiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Tiago Esteves com as informações do Glorioso por aqui, Glorioso, que se garantiu pelo menos por mais uma rodada na zona de classificação para a Libertadores da América. 10 horas e 54 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. E vamos falar do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Informações do Vasco com o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas. No último sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama sofreu mais uma derrota. É a segunda nos últimos cinco jogos. Desta vez, foi para o Brasil de pelotas pelo placar de 2x1. Com este resultado, ele viu a distância aumentar para o líder atlético-goianiense para seis pontos. E agora o Vasco da Gama, que é o segundo colocado, está a quatro do Náutico, que é o quinto. O primeiro fora do G4 da competição nacional. Técnico Jorginho, em entrevista coletiva após a partida, disse que o primeiro tempo do Vasco foi totalmente nulo. Isso foi primordial para que o time sofresse esta derrota no Campeonato Brasileiro. E agora ele faz um resumo da sua percepção sobre o jogo do último sábado. O primeiro tempo foi muito ruim. Nós jogamos só na vontade. Não teve atividade nenhuma. Não tivemos a posse de bola, que é o força da nossa equipe. Já no segundo tempo, nós conseguimos fazer isso. Apesar de ter uma posse de bola maior no primeiro tempo, a gente não conseguiu ser efetivo. E eles conseguiram muito bem finalizar várias vezes. É o que nós tínhamos feito contra o Havaí, várias jornalizações. Não conseguimos fazer nesse primeiro tempo. Já melhoramos muito no segundo tempo. Quando a partida basicamente já estava definida, tomamos um gol numa desatenção nossa. E agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Tá certo, o técnico Jorginho falando aqui na Bradesco Esportes FM sobre correr atrás do prejuízo. É assim que pensa o Cruz Maltino agora nesse finzinho de campeonato brasileiro da Série B. 10 horas e 56 minutos no Rio. Nossa área na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. É hora da nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Perguntamos pra você, torcedor, em 91.1 seguinte. Quem você colocaria no comando do Fluminho no lugar do Levi? O Roger Machado pra 2017. O Roger Machado já marcou como técnico em 2017, esperaria as eleições. E a questão de esperar as eleições está na frente. 43% da parcial por aqui e 24% empatado ficou o Roger Machado já. Ou o Marcão como técnico em 2017. Roger Machado pra 2017 ficou com 10% essa opinião do torcedor. Pra finalizar o programa aqui na Bradesco Esportes FM, vamos com mais uma participação por aqui na rádio do seu esporte. Bom dia, Juan. Bom dia, Ranieri. Então, o Flamengo aí decepcionou a gente, né? Esperava muito mais aí do time. O time desse aí é um bom elenco, né? Hoje tá em terceiro, é complicado. Mas é assim mesmo. Vamos pra cima deles, negão. Vamos tentar aí pelo menos terminar em segundo, né? É uma boa colocação pra gente, pelo que a gente começou o campeonato, né? Vocês sabem dizer se tem alguma contratação aí no encaixe do Flamengo aí? Próximo aí? Responde aí pra gente aí. Agradeço o Esporte FM. Tá aí, né? Perguntando sobre contratação no Flamengo. Por enquanto, ainda não tem nome especulado no Mengão, a não ser o do Vitinho. 10 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Rani, Eri Borges, chegamos ao fim de mais um programa aqui na Bradesco Esportes FM. Passa muito rápido, né, Rani? Rapidinho. Muita informação pro nosso ouvinte aqui em 91.1. A gente volta... Eu volto na quinta-feira no nosso área primeira edição, Juan. É verdade. Mas você fica na sequência da Bradesco Esportes FM no Cidade do Esporte, na rádio do seu esporte. Agora, 10 horas e 59 minutos. Valeu, galera! Fui!